As vésperas da abertura da Copa do Mundo na Rússia, o comércio se prepara para as vendas. O comércio informal em Presidente Dutra já está repleto de novidades. A procura pelas camisas e adereços neste mercado informal ainda é muito pequeno. Há mais de 20 anos trabalhando na Feira Livre, Rivelino Gonçalves fala que a procura pela camisa da seleção brasileira ainda é pouca. Depois daquele 7 a 0, o pessoal está mais quieto um pouquinho, mas graças a Deus está aumentando mais um pouquinho a venda. E com relação ao preço de camisas aqui na sua barra, varia de preço? Varia, nós temos a partir de R$ 25,00 até R$ 35,00.